Programa Núcleo Jovem, conectando os jovens aos novos movimentos. Eu, Adriano e Sintat, estou no Núcleo Jovem. Eu, Michael Deltake, estou no Núcleo Jovem. Eu, Palatos do Terrível, de nenhum lugar específico, estou no Núcleo Jovem. Agora, agora, te quero de volta. Não dá mais pra viver assim, sentindo a sua falta. Agora, agora. Fácil é lembrar de você, fácil é querer te ter. E me perder em uma ilusão. Quero assistir a Turgia. Quem vai determinar se a aventura vai ter uma continuação, se ela vai ter uma série, como uma novela, vai ser o próprio narrador. O jogador vai julgando quanto tempo durar a história. Quem vai determinar isso vai ser, geralmente é sempre o narrador. A minha experiência com o jogo, eu fiz um curso, parece brincadeira, mas eu fiz um curso de mestres pela Devir. Teve dois dias esse curso. Eu ensinava Magic para eles, em 2008, na Bienal. E eu já trabalhei como mestre profissional de RPG. Eu mestrei uma aventura de D&D 4ª edição e uma aventura sobre o... Do Bandeirantes. Não sei se é o Mariana. Excelente, porra. Excelente, que é do Carlos Klink. Ele é um... Não é a aventura dele. Foi uma aventura que a gente bolou, nada devia. Gostei. E aí comecei a jogar cada vez mais, me interessar. E comecei a ver que o RPG não é simplesmente você jogar. Você consegue aprender muitas coisas com ele. Você consegue aprender principalmente sobre culturas, que muita gente a considera é um pouco inútil, vamos falar assim, né? Você consegue aprender sobre os gregos. Ou seja, o RPG, ele consegue te ensinar qualquer coisa que você quiser realmente. Programa Nuc do Jovem. Conectando os jovens aos novos movimentos.